Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi teu falar Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu salvador Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu salvador Música